Pessoal, a reforma tributária vai cair como um meteoro em cima do mercado de infoprodutos. E nesse vídeo aqui eu vou te contar tudo que você precisa saber sobre esse assunto. Então, vem comigo aqui, assista o vídeo todo e já deixa o seu like, que é importante pra nós. Vamos lá! Primeira coisa que você precisa entender é que com a reforma tributária seria criada a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Essa contribuição, ela vai ter uma alíquota de 12%. Só que ela vai substituir o PIS e COFINS, que tem uma alíquota somada no lucro presumido de 3,65%. O que que acontece a partir de então? Você vai ter 12% no lugar de 3,65%? Só que pelos cálculos do governo, isso seria teoricamente uma vantagem pras empresas. Porque os 12% ele passa a gerar créditos das compras que você faz, das despesas que você tem sobre notas fiscais, gera tudo crédito pra sua empresa e, correspondentemente, você vai pagar sobre o valor da diferença na sua saída. Mas como é que isso funciona na prática? Empresas de serviço serão amplamente prejudicadas em relação a isso. Porque o volume de crédito que elas têm não é igual de uma empresa comercial, de uma empresa industrial. Isso vai afetar diretamente as empresas que trabalham com infoprodutos. Primeiro, muitas delas já estão no lucro presumido, quer por razão de planejamento tributário ou quer por razão de faturamento acumulado, o que não permitiria elas estarem, por exemplo, no Simples Nacional. Primeiro fator. Ou talvez elas também tenham adotado um planejamento por conta, especificamente, de ter algum tipo de imunidade tributária em alguns casos. E aí, consequentemente, ela foi pro lucro presumido. Só que, o que ela vai poder abater do valor do percentual, desculpa, de 12%? As despesas que ela teve como tráfego, por exemplo, a emissão da nota fiscal que você tem no Facebook, também o que você gasta de Google Ads e também outras despesas que você tem e também, especificamente, as despesas de afiliados, se for o seu caso. Só que, pra muitas empresas, o volume dessas despesas e os créditos correspondentes por essas empresas não vai ser suficiente pra ter uma alíquota menor do que a alíquota atual, de 3,65%. Então, isso já cai como meteoro no planejamento tributário dessas empresas, que vão ser tributadas muito mais por estarem no lucro presumido. Na prática, o governo tá pegando o quê? Ele tá pegando a aplicabilidade da não-cumulatividade que existe para o lucro real e trazendo também para o lucro presumido. Então, é importante que você entenda esse primeiro ponto aí. Um outro fator que deve ser mencionado é que, a partir de então, passa a excluir da base de cálculo, do caso da CBS, passa a excluir da base de cálculo os impostos de ICMS e de ISS. Só que, vamos lá, você vai ter a apuração do seu ISS, exclui essa apuração e aí você aplica a CBS sobre esse valor. E também você vai ter, depois, no cálculo final, todos os créditos correspondentes das notas fiscais que você veio. Vai vir em destaque desse valor na nota fiscal. Ou seja, vai ter uma mudança também nesse sentido. Ok? Beleza. Só que você precisa considerar, por exemplo, para quem fez um planejamento tributário com a questão de ICMS e usa uma imunidade tributária aplicada à e-book, por exemplo. Só que aí, na imunidade tributária, você não tem sequer o crédito de ICMS e, consequentemente, você não vai abater da base de cálculo. Então, a partir de então, precisa-se analisar todos os planejamentos tributários até então e talvez você entre num mar que talvez seja um pouco incerto. Por quê? Porque o seu ganho tributário, ele vai ser muito condicionado ao que você tiver de despesas. E muitas empresas, por exemplo, despesas que eu falo, emitidas com notas fiscais. E muitas empresas, por exemplo, têm dificuldade de receber notas fiscais de afiliado. Também, muitas empresas não têm, às vezes, um custo de tráfego tão grande ou, às vezes, têm um custo de tráfego mais voltado a tráfego orgânico, por exemplo. Então, ou seja, tem um trabalho de tráfego que ela faz de tráfego orgânico que não necessariamente reflete numa despesa com emissão de documento fiscal. Então, ou seja, o controle fiscal dessas empresas, por conta da CBS, vai mudar. O que hoje você não teria dentro do lucro presumido com as regras atuais. Tá vendo? Calma que tem mais. Pois é. Outra coisa importante que vale citar. Sobre a questão das plataformas e afiliados. Dentro dessa reforma, olha só o que diz no artigo 5º. As plataformas digitais são responsáveis pelo recolhimento da CBS incidentes sobre a operação realizada por intermédio nas hipóteses em que a pessoa jurídica vendedora não registra a operação mediante emissão de documento fiscal eletrônico. Tá. Primeiro momento, foi criado isso com dois objetivos. Inclusive, foi falado até por eles a questão especificamente de dar mais atenção ao e-commerce e vendas digitais. Isso tem se intensificado por parte do governo. Por conta da pandemia, por conta dessa mudança toda comportamental, o governo já identificou que houve um aumento significativo do uso de plataformas digitais. E aí, através da CBS, ele vai ter um controle melhor sobre esse aspecto. Desculpa, através da reforma tributária. Porque a CBS é uma parte, ou seja, esse imposto que eles chamam de contribuição é uma parte desse processo da reforma. Só que vai ter o quê? O monitoramento das plataformas jogando para a plataforma a responsabilidade pelo recolhimento do imposto nos casos em que o vendedor não faça esse recolhimento. Galera, olha só. Isso aí mexe com todas as plataformas, porque passa a jogar uma responsabilidade sobre elas sobre essa questão tributária das pessoas que transacionam os valores na plataforma e que não emitiram nota fiscal. Ou seja, não é somente Hotmart que nós estamos falando, não estamos falando somente de Edu's Monetize, estamos falando de plataformas no geral que trabalham com dropshipping, com e-commerce. Ou seja, o mercado vai ser bagunçado por conta dessa medida, caso ela seja aprovada. Vai existir uma espécie de transferência da fiscalização sobre a emissão desses documentos por parte das plataformas. Por que isso acontece? Provavelmente o governo está tendo dificuldade especificamente de conseguir monitorar o que acontece nas plataformas. E isso, ele já sabe, por exemplo, que o valor transacionado é absurdamente gigantesco para eles e ele está querendo ter ali uma garantia de que o imposto será devidamente recolhido nesses casos. Bem, acho que por hora o que eu poderia falar para vocês é isso, né? Acho que já temos aí muitas informações, então eu só vou fazer um resumo final para ficar bem claro para vocês. Então, com a criação da CBS, precisa olhar totalmente o planejamento tributário das empresas que são lucro presumido, porque muda completamente. Você entra num processo de incerteza, porque você não sabe especificamente como vai ser a sua situação todos os meses, então precisa ter muito mais cuidado. Empresas do Simples Nacional estão fora dessa medida. Então é uma coisa importante a ser considerada. E um outro fator também importante é a questão das plataformas digitais. Elas passariam, então, a ter a responsabilidade de monitorar a emissão dos documentos fiscais. E toda transação que acontecesse via pessoa física, ela já faria o recolhimento ali da CBS e, tecnicamente, ali a bateria do valor a ser pago. A partir de então, com todas essas medidas, caso seja aprovada a reforma, nós teremos ali um cuidado muito maior sobre a questão de emissão de notas fiscais. É óbvio que isso vai aumentar a tributação, a legalidade dos negócios digitais, mas vai trazer um transtorno significativo aí pra muita gente. Inclusive pra aqueles, por exemplo, que mantêm o seu negócio legal, mas que tiveram que passar, por exemplo, para o louco presumido, pelas razões que eu já citei aqui nesse vídeo. Isso é apenas preliminar. Isso ainda depende de ser aprovado. Não podemos, em forma alguma, esgotar sobre esse assunto. E saiba de uma coisa. Outras mudanças virão. E o que você pode ter certeza é que a Tacx vai estar preparada pra todas as mudanças para o seu negócio digital, tá bom? Quer deixar algum comentário? Deixa aqui embaixo. Vai ser um prazer falarmos sobre isso. Nos encontramos no próximo conteúdo.